E aí pessoal, aqui é a Marina do Bacon Tástico e esse é o Bacon Top 5 Curiosidades sobre Guerra Civil. Se você curte os nossos vídeos, dá aí um joinha para ajudar e se inscreve no canal para mais conteúdo lindo e bacon tástico. E se você ainda não viu o filme, cuidado, esse vídeo tem spoiler e muito. E para começar a nossa lista, não podia ser diferente. O pôster do filme é inspirado na capa da sétima edição da revistinha. Essa arte maravilhosa é espelhada aqui, como vocês podem ver. Uma das cenas mais legais do filme vem direto da capa da edição 233 de Avengers. E olha só o Homem-Formiga aí na ponta da lança do Gavião Arqueiro. E não tem nada melhor para um nerd do que uma cena dessas sendo aí interpretada nas telonas. O vilão de Guerra Civil, o Barão Zemo, ele é bem diferente nos quadrinhos. Nas páginas ele é um barão nazista, mas nas telonas ele é um coronel nativo da Socovia. Outra grande diferença é a icônica máscara roxa que não é representada nos filmes. Mas sabe como é a Marvel, né? A gente nunca sabe o que futuro guarda. O pássaro barra drone do Falcão, apresentado no filme como Red Wing, não é bem uma máquina nos quadrinhos. E sim um Falcão de verdade, que pasmem, foi encontrado pelo próprio Sam Wilson aqui no Brasil. Na H.T., ele e o Falcão se comunicam de uma forma telepática. Se você notou um clima rolando entre a Feiticeira Escarlate e o Visão, calma, você não está vendo como isso. No futuro, ainda não mostrado nos filmes, eles se casam e tem até um casal de gêmeos. Olha só que família feliz. Mas conta aí pra gente qual foi a sua cena favorita. Se você quer ver mais conteúdos como esse, não se esquece de dar aquela força em se inscrever no canal. Eu sou a Marina e vou ficando por aqui. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.